Hoje aqui no Jornal da Difusora estamos recebendo mais um deputado estadual eleito, dessa vez Leandro Belo, do Podemos, participa aqui conosco dessa entrevista, comigo também os jornalistas aqui, Ciro Mineiro e também Cristiane Moraes. Deputado Leandro Belo, parabéns pela vitória, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Difusora. E a gente tem recebido aqui deputados estaduais eleitos, houve uma renovação muito grande na Assembleia Legislativa e a gente sempre começa perguntando da expectativa, né? Como é que está a expectativa aí já a partir do próximo ano, a partir de 2023, o senhor como deputado estadual, compondo aí uma cadeira na Assembleia Legislativa. Como é que está a expectativa aí para esse mandato? Obrigado pela sua presença, boa tarde ao senhor. Boa tarde a você e a todo o quadro jornalístico aqui da televisão, da TV Difusora e é uma honra estar aqui com vocês e a expectativa, Eduardo, são as melhores. A gente que já foi vereador do município de Timon, duas oportunidades e fizemos muito para aquele município, querido município, mas sabemos que o mandato de vereador é um mandato limitado. E agora com o mandato de deputado estadual, onde nós temos direito às emendas, temos mais força e mais prestígio também junto ao governo, com certeza a nossa expectativa é de conseguir muito mais, levar muito mais benefícios aos quatro cantos do Maranhão. Agora não só o Estimão, né? Para o Estado do Maranhão como um todo. Com certeza. E a gente que já vinha fazendo muito pelo nosso Estado sem mandato, imagine agora com o mandato. E esse era o principal ponto do nosso discurso. Mostrava aos maranhenses que a gente tinha condições de realizar sem mandato. E imagine agora com o mandato de deputado estadual. Só para passar antes para a crise, para o Ciro, só para deixar claro, explicar o senhor é de primeiro mandato, só para deixar claro para os telespectadores, o senhor concorreu inclusive na eleição passada para deputado federal e agora para deputado estadual e venceu, né? E isso aí com o mandato, como o senhor fala... Suplente, né? Isso, suplente. E agora com o mandato fica, como o senhor disse, fica mais fácil trabalhar com o mandato, né? Com certeza. Essa é a busca, né? Quem faz política de ter o mandato, né, Eduardo? E essa também é a expectativa dos nossos eleitores. Nós que tivemos mais de 25 mil votos em todo o Maranhão, fomos bem votados e alcançamos o nosso objetivo, que era a vitória e alcançar a cadeia na Assembleia Legislativa. A gente que conhece já bem a realidade do nosso Maranhão, mesmo com pouca idade que eu tenho, mas sempre procurei fazer política, né? Trabalhar, levar ações e agradeço, né, essa oportunidade ao grupo da qual faço parte, em nome do Flavidino, que foi eleito senador, em nome do nosso governador Brandão e em nome do nosso amigo Filipe Camarão, que também se elegeu vice-governador. Criggs, boa tarde a você. Boa tarde, telespectadores do Sistema Difusora, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Ciro, boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, o senhor tem como bandeira de luta a educação, mas está muito forte aí na sua fala, durante a sua campanha, né? E acompanhou muito de perto aí o então secretário, hoje eleito vice-governador, Filipe Camarão, nas andanças aí durante a pasta, né, de educação, e o senhor fala muito, né, da questão do IEMA, né, do IEMA pleno, da escola integral. A escola integral é uma bandeira de luta sua? Verdade. Eu vejo que o melhor caminho para que a gente possa desenvolver o nosso Estado, melhorar a vida dos maranhenses, é através da educação e através da qualificação profissional, onde nós apostamos muito, onde o governo Flávio Dino, através de iniciativa do senador eleito Flávio Dino, ele plantou o IEMA no nosso Estado. Não existia, né, não sei se vocês sabem disso, não existia, e é algo que dá certo. Então, quando dá certo, a gente tem que aumentar, né, e hoje, mais de 50 cidades no nosso Maranhão, um quarto do nosso Estado, já possuem o IEMA pleno. E essa é uma prioridade do governador Brandão, do nosso governador, que se reelegeu, e com certeza ele, durante o mandato dele, no próximo mandato, nos próximos quatro anos, ele irá expandir, né, levar mais IMAs plenos, mais IMAs vocacionais, onde com certeza vai melhorar a vida dos maranhenses. E eu aposto muito nessa bandeira, e através do nosso governador, e eu na Assembleia, nós iremos intensificar essas ações. Isso até porque o vice-governador vem de lá, né, sabe da importância da questão da educação. Sino Mineiro, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Cristiane, boa tarde, deputado. Prazer receber o senhor aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Deputado, o senhor, como a gente falou ainda há pouco no início da sua participação, da sua entrevista, as expectativas são muito boas, né, pro senhor assumir o seu mandato a partir de 2023. E falando nisso, o senhor já esteve, já teve essa oportunidade de estar, de visitar o Legislativo Maranhense, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, depois da eleição, e também ter esse contato mais próximo com os seus futuros colegas parlamentares? Verdade. Ontem mesmo fiz uma visita à casa, né, onde nós iremos trabalhar em prol dos maranhenses, fui convidado pela direção da Assembleia, pra que a gente pudesse se apresentar, falar das nossas ideias e conhecer, né, o ambiente. Fiquei muito feliz, já conhecia, né, a gente que já está na política aí há algum tempo, há alguns anos, já apoiei deputados, né, e tive já essa experiência, né, de estar ali na casa, onde é uma casa acolhedora, com boas condições, que dá boas condições, muitos técnicos, um quadro bom dentro da casa, onde dará boas condições, não só a mim, mas aos outros 41 deputados, pra que cada um possa trabalhar e buscar a sua bandeira, né, priorizar a sua bandeira. E eu tenho certeza, Eduardo, e a todos os maranhenses, que cada deputado, priorizando a sua bandeira, buscando realizar, levar realizações, não só às suas bases eleitorais, mas a outras cidades, expandindo, a gente tem condições de melhorar a vida dos maranhenses, principalmente a vida dos mais humildes. Deputado, como eu lhe falei aqui no início do jornal, a gente vem recebendo deputados aqui eleitos, a mudança foi muito grande, mais de 60% de renovação na Assembleia Legislativa, e vemos, acompanhando também, essa evolução, e também, não só nessa questão de mudança, mas também partidária, a gente vem recebendo aqui representantes de vários partidos. O senhor se elegeu pelo Podemos, o senhor e o Júnior Cascaria, que são dois deputados do Podemos. A gente tem debatido também, falado de uma eleição muito importante, que é a eleição da mesa diretora da presidência da Assembleia Legislativa. São duas cadeiras ocupadas pelo Podemos na próxima legislatura. Como é que podemos estar dialogando, conversando em relação a isso? O nosso partido fez só dois deputados, então a gente tem que dialogar com outros partidos para que a gente possa montar, formar o bloco. Nós somos aliados do governo, o bloco que nós estamos encaminhando é o bloco do governo, é o bloco governista, junto com o PSB, que vai dar em torno de 14, 15 deputados. E aí, com isso, Eduardo, nós vamos ter direito a assento na mesa, às comissões, e através do diálogo. A gente sabe que nós não assumimos ainda, mas o diálogo já existe, já existem candidatos, a presidente da Assembleia, e eu acho que o mais natural é o presidente alinhado ao governador Brandão. Assim como na FAMEM, o senhor torce, por exemplo, por consenso, candidato de consenso? Claro, inclusive já teve o consenso, só vai ser um candidato, que é o amigo Ivo, da minha idade, um amigo, estudamos juntos, e é um grande prefeito, faz uma excelente gestão em São Mateus, e quem faz uma boa gestão no seu município também fará uma grande gestão na federação. Inclusive é segunda-feira, a chapa que ele irá se inscrever, e vai ser uma chapa única, vai ser um consenso. E eu também acredito que na Assembleia também terá esse caminho. Eu acho que não teremos uma disputa, pelo que eu vejo, o governador tem muito diálogo, é um político que gosta de dialogar, gosta de escutar, não só ele falar, mas escutar também as nossas ideias. e a gente sabe que eu, pelo menos, quero ter um presidente que pense assim como eu, que veja a educação como um bom caminho, que veja a qualificação profissional como um bom caminho, e que também seja um presidente de diálogo, não um presidente autoritário, que é um presidente que escute também os colegas, não só os antigos, mas os novatos, que também eu tenho certeza que a gente tem boas ideias para levar para aquela casa. Eu não sei quem será o atual presidente, viu, deputado, mas ele com certeza vai ter que ouvir os novatos, até porque é a maior parte que vai compor a legislatura a partir do próximo ano. Cris? Dois terços. Cris? Deputado, o senhor, apesar de não ter nascido em Timon, mas o senhor viveu sua vida política, tem vivido sua vida política naquela região, e é uma região que respira muito o Piauí, respira muito o Teresina, pela proximidade. E a gente vive um problema sério no Maranhão, que é essa questão da saúde pública, desses equipamentos para a saúde pública, apesar de a gente ter visto essa melhora nos últimos anos, desses equipamentos, mas ainda há muito que a gente conseguir nesse aspecto. Existe algum projeto seu nessa direção, da gente não ver tantos maranhenses atravessando ali a divisa para buscar atendimento médico em Teresina, ou muitos terem que vir para a capital São Luís, já mais distante, para buscar atendimento médico? Existe essa preocupação dentro do seu projeto para o Legislativo? Cris, essa é uma preocupação nossa, não de agora, mas desde quando a gente foi vereador da cidade. Infelizmente, a saúde da nossa cidade, a saúde de Timon, não dá conta de atender os timonenses. Então, as pessoas vão à Teresina falsificando, comprovando de endereço, e isso já foi detectado pela saúde do município de Teresina, detectado pela saúde do estado do Piauí. Não é só ali próximo, mas outros municípios também buscam. Isso, Matões, Pardarama, acabam falsificando, comprovando de endereço, para serem atendidos. Isso foi detectado, aumentou o atendimento na saúde do Piauí e Teresina, mas aumentou desproporcional ao crescimento da população. Então, foi detectado que essas pessoas estão indo do Maranhão até o Piauí. Até porque a saúde do Teresina é bem melhor do que a saúde oferecida nos municípios. E isso aí é uma luta nossa, desde quando a gente foi vereador, uma das nossas bandeiras, inclusive da nossa campanha, é lutar por mais uma UPA em nossa cidade, já que a nossa cidade já está com 200 mil habitantes, já cabe mais uma UPA em outra região da cidade. Isso aí vai ser uma luta que a gente vai trabalhar junto ao governo do estado, junto ao governador Brandão, junto à bancada federal. Tem a questão das policlínicas também, apesar de ter um macro-regional ali em Caxias, mas... Isso, além da UPA, tem o alarico, o Timão tem só de ter o alarico, que está sendo ampliado. Está sendo ampliado, que foi uma promessa do Flávio Dino, está sendo cumprida, e o governador Brandão irá inaugurar nos próximos meses. Eu acredito que, com a ampliação, irá melhorar bastante o atendimento dentro da nossa cidade. E eu, como deputado eleito, e um deputado estadual eleito, que tem um bom diálogo com a bancada federal, junto com alguns deputados federais, junto com o senador Flávio Dino e a senadora Elisiane, o próprio senador Everton, que foi bem votado em Timão, nós iremos levar essa demanda, de que Timão precisa de mais uma UPA. E assim, melhorar o atendimento para Timão e as outras cidades que circunvizem Timão. Essa questão de UPA também é colocando aí, já que tem essa gestão por parte do Estado, mas também tem que ter aí por parte do governo federal. O presidente Lula também foi eleito, apoiado pelo grupo do governador Brandão, o ex-governador Flávio Dino. Acho que não deve ter nenhum empecilho, deve ser uma bandeira de luto, uma pedida que possa sim ser muito bem atendida, deputado. Ciro. Deputado, o senhor falou ainda há pouco que o senhor tem um bom diálogo, né, com os senadores maranhenses, com a bancada federal, né, e a minha pergunta é exatamente com relação à sua avaliação em relação a essa polarização das últimas eleições presidenciáveis, né, como foi que o senhor avaliou toda essa situação e quais as suas expectativas exatamente para esse primeiro ano, né, do presidente eleito Lula, né, à frente do Brasil. O senhor acha, na sua avaliação, ele vai cumprir de imediato todas aquelas promessas, aquelas principais promessas que ele fez durante a campanha, como, por exemplo, garantir um salário mínimo com um aumento real, garantir também essa questão dos 600 reais de auxílio Brasil que volta a se chamar Bolsa Família. O senhor avalia como positivo, o que será positivo esse primeiro ano de mandato do presidente Lula? Eu avalio como minha afirmação é positiva em relação a sua pergunta. Ocorreu no nosso país, e ainda ocorre, né, lógico, uma polarização. O Brasil está dividido. E o extremismo não é bom para ninguém. O Bolsonaro foi por um caminho, o atual presidente foi por um caminho que não deu certo, né, ele foi para a extrema direita. O Lula percebeu isso, né, há algum tempo já, não de agora, mas há algum tempo, e começou a dialogar com o centro, começou a dialogar até mesmo com políticos da direita, e deixou a extrema esquerda, né, não deixou de mão, mas deixou de se posicionar como um extremista de esquerda. E eu acredito que o Brasil precisa acabar com essa polarização, com essa divisão. O Brasil é um só. Não existe essa questão de direita ou de esquerda. E o Lula, o presidente eleito Lula, ele é muito inteligente. Eu vejo aí que ele vai fazer acenos para aqueles grupos que dão sustentação para o presidente Bolsonaro, como o agronegócio, como os evangélicos. E eu acredito que, com o passar do tempo, ele cumprindo com suas promessas de campanha, a questão dos 600 reais, que isso é importante demais para o país. Não só para aquelas pessoas que precisam dos 600 reais, mas para a classe média, que vai ser beneficiada com esse volume de dinheiro na mão de muitas pessoas. Eu tenho certeza que a questão do salário mínimo também vai ser solucionada e vai ser cumprida, até porque o governo, a transição aí, coordenada pelo Gerardo Alves, já está dialogando com o Congresso e já deu sinais de que vai ser cumprido. E quem ganha é o país. Quem vai ganhar não é a esquerda e a direita. Quem vai ganhar é o país como um todo. E o Bolsonaro viu que errou e vai aprender com seus erros. E daqui a quatro anos, a gente não tem uma bola de cristal para dizer quem vai disputar com o Lula ou com o candidato do Lula. Eu acredito que o Lula fará só um mandato. E por ele fazer só um mandato, ele vai querer fazer o seu melhor mandato da sua vida. É essa a minha impressão que eu tenho, a impressão de que com quem eu converso com jornalistas, com juristas, com políticos, com os eleitores, de um modo geral, e que vai ganhar o país. Pode a pessoa não gostar do Lula, mas eu acho que a gente tem que aceitar o resultado das urnas. Nós vivemos numa democracia das urnas eletrônicas que eu tenho certeza que não erra e não adianta esses protestos, essa rebeldia de quem perdeu. Temos que aceitar e torcer para que o Lula seja um grande presidente e faça o melhor mandato da sua vida. Deputada, a Cris falou sobre essa questão da educação, qualificação profissional também é muito importante, a gente vai já falar sobre isso, até porque o número de desempregados é gigantesco, Maranhão sofre com isso, o país sofre com isso, infelizmente, pouca renda circulando também entre a população, essa questão da economia também é muito delicada, mas vamos falar um pouco sobre essa questão política, que o senhor falou no ponto interessante que é essa questão das urnas. Todas as eleições que o senhor disputou como vereador, como deputado, já tinha urna eletrônica, o senhor viveu os dois lados, o senhor perdeu pelo voto nas urnas e venceu também pelo voto nas urnas, tanto para vereador como para deputado. O senhor acha que isso tem que ser de fato respeitado, o senhor acha que essas atitudes, essas ações que acabam colocando, esses atos que acabam colocando em xeque a própria urna eletrônica, o próprio processo eleitoral, e ainda falando sobre esse assunto, o senhor acha que uma pessoa que perde uma eleição, como aconteceu com o senhor, para vereador e como deputado também, deputado federal, o senhor perdeu e agora se elegeu para deputado estadual, o senhor acaba achando que de certa forma sai mais fortalecido, o que mudou aí da derrota para a vitória, como é que foi feita essa campanha, que tipo de erros que de repente o senhor cometeu, que aí melhorou para acabar se elegendo? A gente tem que ter humildade de aceitar a derrota e ver onde errou e é nos erros que a gente tem condições de aprender. se o atual presidente que irá sair do palácio no próximo dia 31 de dezembro, ter um pouco mais de humildade, dialogar mais com as classes, não só com a classe que o apoia, mas com as outras classes também que o apoiaram, ele tem muitas condições de crescer politicamente e ele crescendo politicamente ele pode ser muito bem um candidato forte nas próximas eleições presidenciais, mas ele tem que dar tempo ao tempo e aceitar a derrota. Eu aprendi muito com a nossa derrota que eu tive, aprendi muito e nada mais justo do que trabalhar, trabalhar em prol dos maranhenses e o maranhense reconheceu o nosso trabalho, reconheceu a forma como a gente trabalha, com muito diálogo, com muita humildade e sempre buscando soluções para esses problemas que afetam principalmente a maioria dos maranhenses que são os mais humildes. Eu, como já disse, acredito muito na qualificação profissional para melhorar esses índices em nosso Maranhão. O governador Brandão também acredita muito e isso foi estar no programa eleitoral dele, foi muito divulgado nos seus programas eleitorais, até foi bom para mim porque essa era a minha bandeira durante a campanha e também uma bandeira dele, uma das principais bandeiras dele. A educação e a qualificação profissional. Isso, então para mim vai ser bom. eu vou estar na Assembleia cobrando do nosso governador, cobrando de forma justa e cobrando em prol dos maranhenses. E isso vai ser bom para ele, vai ser bom para o próximo secretário de educação, para quem vai estar à frente do IEMA porque a gente que anda pelo Maranhão conversa com as pessoas e ouve, a gente tem que está mais perto do povo, a gente vai estar ali reivindicando, levando o município que precisa de um IEMA pleno, Timão, por exemplo, precisa de mais um IEMA pleno aqui em nossa cidade. Na nossa metrópole aqui, onde eu fui também bem votado, tive mais de 5 mil votos aqui, só em São Luís. Tem vários bairros que tamanho de cidade, como cidade operária, que precisa de um IEMA, um IEMA pleno, um IEMA vocacional. E essa também vai ser uma luta nossa. Decentralizar a educação também, os IEMAs, no caso. Claro, claro. Vai ser uma luta nossa durante o dia a dia. Não esperando em fevereiro, mas de já, já estamos... Assim que assumir, né, esse deputado. Cris? Deputado, a gente está falando nessa linha da educação e da importância que tem o IEMA, da revolução que o IEMA fez na educação do nosso Estado, mas tem o pós-IEEMA, a chegada ao mercado de trabalho para esses jovens. Ainda é um gargalo muito grande a questão da empregabilidade para os jovens. E aí, olhando para esse cenário de personas, de políticos, muitos jovens que chegam agora ao Legislativo e que chegam também à Prefeitura. A gente tem, por exemplo, a Amanda Gentil, 23 anos de idade, chegando à Câmara Federal. O senhor lá no Legislativo, a gente tem o Ivo, praticamente da sua idade, assumindo uma entidade importante como a FAMEN. Todos, muitos jovens. também faz parte desse escopo seu, essa questão da empregabilidade para o jovem. Como é que a gente pode resolver esse gargalo aí? Olha, hoje, não sei se vocês sabem, mas o nosso país está batendo recorde do neném. O que é o neném? Aquelas pessoas que nem estão estudando e nem estão trabalhando. E eu, atento a isso, tenho essa bandeira como minha bandeira principal, a questão da qualificação profissional. Mas tem o pós, como você acabou de dizer. E eu tive a oportunidade de dialogar agora com o nosso governador, depois das eleições. E também, coincidentemente, tenho uma ideia parecida com a minha. Qual é? É atrair empresas, atrair fábricas. Ele, como acabei de dizer, é um político de muito diálogo. Ele foi vice-governador durante oito anos, durante os dois mandatos com o Flávio Dino. E teve a oportunidade de conversar com muitos empresários, com muitas indústrias, a respeito também da questão do porto, que está sendo, está para ser construído aqui em nosso, aqui na capital, aqui em São Leite. Ou seja, tudo isso que a gente dialogou e como eu penso e ele pensa, é a questão onde você tocou, que vai gerar emprego. Gerar emprego para essas pessoas que estão se qualificando, para essas pessoas que estão saindo das escolas de tempo integral e que precisam de uma oportunidade para que é, para trabalhar, ou seja, engenheiro, ou seja, qualquer profissão é uma profissão digna. Então, todo jovem que acabou de sair do colégio quer trabalhar, quer ter seu salário justo, ter sua renda, quer encontrar, casar, quer ter seus filhos e ter sua renda junto com sua esposa para ter uma vida digna. E isso também a gente está atento no dia a dia e eu tenho certeza que o governador Brandão está atento a isso. Ele me disse que está dialogando com várias empresas, empresas grandes e grande suporte que gerem 400, 500 empregos no nosso dia a dia. E eu disse a ele, uma preocupação nossa que a gente tem é o polo industrial lá em Timon. O polo industrial lá em Timon cabe em torno de mais de 80 empresas. Já tive, inclusive, na Secretaria de Indústria e Comércio tem para mais de 80 vagas lá e só tem duas empresas instaladas. É onde eu também mostrei a ele a importância não só de trazer para São Luís, para cá, para a capital, para a nossa metrópole aqui, Ribamar, Passos, mas também lembrar de Timon que o polo está na frente do aeroporto, tem uma linha ferro atrás, uma BR também na frente e isso tudo dá condições de atrair essas empresas e não só isso, também é isso. pela localização, né deputado? É, pela localização e a logística, né? Para transportar os produtos, para transportar para cá para São Luís e também a questão da isenção fiscal que o governo do Piauí a isenção lá é muito menor do que o incentivo do nosso Maranhão e isso já é fruto do trabalho que o Flavidino vinha fazendo e que o Bredão está dando continuidade. Ciro. Deputado, a gente, o Estado do Maranhão na verdade vive uma realidade bastante preocupante com relação aos índices de pobreza, o Estado é o Estado mais pobre do Brasil, de acordo com uma pesquisa recente divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Algumas regiões do Estado se encontram em situação ainda mais crítica como, por exemplo, a Baixada Maranhense. O fato é que quase 58% da população maranhense se encontra nessa situação de pobreza. o senhor fala da questão da educação, da qualificação profissional e o que mais pode ser feito exatamente para tirar o Maranhão desse patamar, desses índices tão preocupantes. O senhor dando a sua contribuição agora no Legislativo Maranhense. Olha, a Baixada que você citou foi bastante, foi bem votado na Baixada, né? Fui votado em várias cidades da Baixada, conheço bem a Baixada e concordo com você. Isso era uma preocupação nossa antes mesmo da campanha. Por isso, nós focamos muito naquela região levando ações através da Secretaria da Educação, através do IEMA. E algo que a gente pode fazer pela Baixada, ali tem muitos campos, a questão climática ajuda também a Baixada, não sei se você sabe disso, ajuda mais ainda outras cidades que estão se desenvolvendo e o que falta ali é prioridade, é priorizar, como acabei de dizer. Timon tem duas empresas no polo industrial, em vez de trazer para cá, para São Luís, a gente pode levar 30 empresas, 30 indústrias, que levem 5, 4 para aquela região, mostra que aquela região também é de boa atratividade, assim como a Baixada. E fora isso, a gente também tem uma ideia que eu tenho, que eu vou levar para casa, para apreciação dos colegas, é dar uma bolsa. Não sei como é que é a questão do orçamento, a gente vai ter que conversar com o secretário de planejamento, mas a gente vai dar essa ideia. Aí a questão do valor, nós vamos ter que, eu vou sugerir um valor, eu não sei se vai dar o suporte, mas eu acho que dando bolsa, aí vamos ter o critério de quem está indo para o colégio, do pai que está levando seus filhos para o colégio, para os critérios, para que a pessoa tenha acesso a esse valor. e o valor, seria um incentivo. É um incentivo, eu vou dar uma sugestão. Um incentivo para ter acesso à renda. para ter acesso à renda, lógico. Vai estar tudo, o nosso projeto é um projeto que vai puxar tanto a qualificação como a questão do financeiro, que a pessoa recebendo uma casa recebendo 300 reais, 400 reais, vai melhorar a vida das pessoas, vai movimentar o comércio da cidade. Por exemplo, Pera e Menin, uma cidade que a gente vê que a pobreza é grande, lógico. Então, beneficiando lá 300 pais de família, 400 pais de família, com um valor de, por exemplo, 300, 400 reais, vai beneficiar diretamente esses pais de família, vai ir diretamente o comércio da cidade e com o critério de que os pais têm que levar seus filhos para o colégio, para... Enfim, é um projeto que a gente está já estudando de já, antes mesmo de tomar posse, e que a gente vai querer dar entrada nos primeiros dias de trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, desejar mais uma vez boa sorte, obrigado pela sua presença e boa sorte, a partir de 2023, como deputado estadual representando aqui o Estado do Maranhão. Obrigado. Eu que agradeço o convite seu, agradeço todos vocês pela atenção e quero voltar aqui, já sentado na cadeira do deputado estadual, para que a gente possa não só falar desse projeto que a gente tem ideia, mas de outros projetos que temos ideias, como da questão da inclusão digital, que eu também tenho como prioridade para levar para outras cidades, outras regiões, e que a gente possa dar mais detalhes. Muito obrigado mesmo e agradeço também aos maranhenses, a todo o nosso Estado que está nos assistindo e está nos prestigiando nesse momento. Obrigado. Conversamos aqui no Jornal da Difusora com o deputado eleito Leandro Belo, do Podemos, vai assumir uma cadeira também na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano de 2023. vermelhas, está no lugar mais e em 1973. an an an